Olá, boa tarde! São agora 13 horas e 24 minutinhos e eu tô aqui ao vivo pra te contar uma coisa muito boa. Esses plantões nossos aqui são todos de notícia boa, pode ficar tranquilo. A Codi Academy acaba de assumir a liderança em qualidade de ensino dentre todas as escolas de tecnologia de Juiz de Fora. Eu recebi agora há pouco esse relatório aqui do Instituto Idealize e vou colocar na tela pra gente ler junto cada uma das informações dessa pesquisa. Essa pesquisa que resultou com a Codi Academy em primeiro lugar foi de votação popular, ou seja, as pessoas votaram e elegeram a Codi Academy como a escola com maior qualidade de ensino em tecnologia aqui em Juiz de Fora. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, todos nós aqui gostaríamos de agradecer a vocês pelo carinho com a escola, pelo reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço em levar até você o melhor ensino possível, utilizando de todas as tecnologias, de todas as ferramentas possíveis. O nosso lema aqui é que a educação e a tecnologia tem que andar juntas. Elas não têm que ser inimigas, como a escola pública ainda acha que a tecnologia é uma inimiga. Poxa, se o seu aluno fica no celular, usa o celular pra educar de alguma forma. Aqui a gente tá usando inteligência artificial, tem os conceitos de gamificação, tem técnicas de ensino como o Pomodoro e outras coisas que a gente coloca lá no site. E tudo isso junto, todas essas tecnologias juntas, resultam numa otimização do ensino. Os alunos aprendem um currículo full stack com mais de 400 horas em 12 meses. E tudo isso é possível, porque o nosso propósito, a nossa missão aqui é colocar você no mercado de trabalho. Então vamos dar uma olhadinha nesse documento que chegou pra mim, eu digitalizei ele. Tem uma pastinha que tem um documento, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Deixa eu abrir aqui. A empresa Idealize Pesquisa, atuou no ramo de pesquisa de opinião pública e fez essa pesquisa em janeiro. Entre os dias 9 e 12 de janeiro de 2023. Ali eles detalham o método das pesquisas, envio estúdio das pesquisas percentuais. Tem ali os índices, terão diferenças. Coletamos assim o nome de dados de todos os destaques na pesquisa. O trabalho de levantamento de dados foi realizado através de entrevistas pessoais telefônicas, não robotizadas. Ah tá, não era robotizado, era alguém mesmo, um consultor que ligava. E não induzidas. Citando assim, aos entrevistados, ramos de atividades a serem nomeados e aos melhores, e não os nomes de empresas. Ou seja, o consultor ligava para a casa da pessoa e dizia o seguinte. Beleza, vamos falar de mercado. Qual o melhor mercado em Juiz de Fora? Fala o nome. Anotava. Qual a melhor escola de ensino básico? Qual a melhor escola de ensino médio? Melhor escola de ensino superior? Melhor faculdade? Qual que é a melhor escola técnica? Qual que é a melhor escola de informática, né? De tecnologia? E nesse cenário, 40 e poucos por cento dos entrevistados citaram a Codi Academy. Então tivemos ali um número aproximado de entrevistados de 1.320 pessoas. Todas elas maiores de 16 anos. E são justamente o nosso público-alvo aqui. Portadoras de RG e CPF. E ali explica o método que a gente precisa detalhar aqui. Método PPT e todas essas coisas. Vamos nos atentar aqui aos gráficos. Olha lá. O primeiro gráfico diz respeito à empresa destaque. Eu não sei se ele está claro. Vou dar um zoom máximo aqui para a gente poder ver em detalhes. Vocês estão vendo bem aí, né? Olha lá. Então nós temos a Codi Academy. E eu tenho um segundo documento aqui que mostra quais são essas outras empresas. Essa segunda, terceira e quarta colocadas ali. Só que por questões ali de privacidade eu não posso dizer o nome aqui dessas outras escolas. Mas nós aparecemos ali então, olha lá. Com 45% das intenções de voto, né? Dos votos em si. Porque dentre essas 1.320 pessoas, 45% delas votaram na Codi Academy como a escola de tecnologia, como a melhor escola de tecnologia de Juiz de Fora. Em segundo lugar, a gente tem aqui 32%, depois 19% e depois 4%. Aí a gente tem ali o segundo gráfico, né? Desrespeito ao sexo de cada pessoa, feminino, masculino. E a escolaridade, né? Ensino fundamental, médio, superior e não se formado. Então, detalhado aqui o destaque. Novamente, muito obrigado por todos vocês que assim como nós aqui acreditamos na educação com tecnologia, ensinar com tecnologia é uma missão, é um propósito, sobretudo de todos nós agora, né? No século XXI, gente, a gente está em 2023. A gente tem que colocar um chat GPT nas escolas. A gente tem que usar a gamificação. A gente tem que usar uma plataforma de ensino. O ensino, sobretudo de programação, ele não pode ser dado de formas tradicionais, como ainda tem escolas tradicionais. O professor te dá um livro dessa grossura, fica lá lendo slides durante 4 horas seguidas. Quem vai aprender alguma coisa com isso? Nós temos que nos preocupar em ensinar da forma mais otimizada possível com todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado, ok? Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que votaram na Codi Academy. Foi uma votação não nominal, o que é ainda mais importante, ou seja, as pessoas já sabem pronunciar o nosso nome abertamente, Codi Academy, e dizer isso e associar a Codi Academy a uma escola de tecnologia, o que é ainda mais gratificante. Então, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri